O cara é o capeta de Huntersy, mano. Vixe Maria, tá aqui, mano. Como assim o capeta de Huntersy? É, mas eu tô machado lá da casa do caralho, velho. É skin do... É skin do Hell. Então vai. Vamos lá. Vamos fazer uma partida contra um querer brabo aí, ó. Se ela é boa aí, que é legal. Isso aí contra o Hell? Show de bola, mano. Gigi, velho. Aí eu gosto. Aí eu acho bonito, mano. Meu Deus, como que pega esse machado? Olha a minha build, olha a minha build, olha a minha build. Olha a minha build. Vai, sabotador. Vai, vai, vai. Vai, não, sabotador é o caralho. Eu tô fazendo gerador. Não, não. Porque o que eu não arrisco, vai. Não, eu quero. O Hellzão vai tomar saboteio de gancho, velho. E vira, amigo. Eu tomar, ele até toma. Ele vai tomar um só, tá ligado? No segundo, ele já vai ficar esperto. Vai ficar me procurando lá. Tem alguém pra salvar? Tá perto dela aí, Demi? Ah, eu vi, gameplay. Tem arruinar. É, tem arruinar, velho. Nossa, vai se fuder. Olha de onde isso acerta, mano. Mano, se você não brinca, o Hellz acerta o machado, velho. Muito obrigado, Biel Supreme. Obrigado pelo follow, você não tá em mim. Ele tá em mim, Demi, Mano. Ele consegue salvar ela. Não, ele tá no meio do caminho entre os ganchos. Eu acho que é consigo, ele tá em mim. Então salva, salva porque eu tô terminando o game. Senão a gente para o progresso do jogo. Nem que você troca o gancho com ela. Será que eu faço se ele gastar o fote? Tenta curar elas. Não, 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 não. Temos junto, Biel. Não dá. Ah, mano, a Layla tem três caras, você não sabe fazer gênero. Oi? Ou, faz o mais gênero. Sai do meio, bolhão. A Layla tem três caras, você não sabe fazer gênero. Aí é foda, velho. Ah, mas é o café aqui, hein, o cabal. O café aqui, né. Faz o mesmo tempo que eu não jogo a DBT, gente. Dá um descontinho. O desconto é o caralho. Não sei se é uma boa eu fazer isso aqui. O desconto vai na loja de 99 comprar as coisas. Pedi desconto aqui na DBT9, né. A loja de 1,99 nunca é 1,99, pra terçadeira. Não, nunca. E nunca tem desconto também. Será que eles voltaram lá naquele pallet, naquele gen lá do meio da frente? Yes, man. Vocês conseguem terminar esse gen se eu chegar junto? Chega, termina já. Ah, já tá terminando. Dá pra dar do borril na... Não posso botar ali, né. Eu tô tentando aqui do lado. O jogo dele vai ser muito bem, tá ligado? As armas vão ter que ser aqui. Eu não acho que esteja o Helper. É, 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 é. Ele, é, é, é. Tá indo aí, tá indo aí. Ele foi pra direita, ele foi pra direita, ali na casa. Cara, a gente fez um gen no meio. Isso aí já tá God pra caralho. Saiu. Vou fazer um barulho aqui e já vou pegar um gen. Se ele vier em mim, eu vou ficar aqui pro lado da Shack com ele. Você salva e curie ela. Ele foi pra direção do gen. Tá com você não, meu irmão. Tá não? Tá não, tá não. Não. Ele não me viu, velho. Caralho, ele não me viu, velho. Ele veio em mim, ele me viu no gen. Tá, eu vou fazer o seu gen, então. Você tava conversado gen, Petrova? Ah, então tá até aceso aí. Petrova, 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 Petrova. Nossa, não é o real mesmo, gente? Não é mesmo. É Andai, é Andai. Ah, então é arruinar, Andai, Barbecue, provavelmente. Você consegue se curar, Yama? Barbecue e... Eu curei metade só. Aqui ele quer sussurros. Deve ser isso aí. Andai, arruinar, Barbecue e Sussurros. Nossa, o pessoal tá no céu, né, Elo? Tá indo pra cá, mano. Oi, C7. Oi, C... É... Street, tudo bem, mano? Você tá melhor? Nossa, eu corri pra machadinha dele. Ai! Passou do lado. Eu tenho que fazer o jogo rodar desse lado. Porque tem um 3G legal aqui. Eu acho que ele acaba ali, não dá tempo. Ó, eu... Gente, agora é o seguinte, eu nem tiro a Petrova aqui, já pego o Gen, cara. Antes dele voltar muito. Tá. Tá bem avançado, Gerador. Não deixa eu voltar, não. Eu acho que ele vai vir na minha direção. Eu tô... O que é vai, Jô? Eu tô no outro lado. Vou dar de cara com o Dan. Eu tô aqui, eu não metade do caminho. Pode fazer esse Gen aí, ó. Eu explodi um Gen aqui. Tá, ele já veio na minha direção aqui, guys. Eu tenho que ficar de olho naquele... Vê se vale a pena fazer isso. Tá, aquele Gen não tem ninguém aí. Vai lá pro Gen aqui, eu vou ficar cedo agora. Olha, eu vou só infinitar ele aqui um pouquinho. Eu acho que ele não vai pular esse aqui agora. Eu não sei o Gen, né? Show, show. Vai lá pro lado do Gielo, rapaz. Tô só infinitar ele numa pedra aqui, ó. Ele largou, tá? Ele largou, ele largou, ele largou. Foi no Gen de vocês. Pode deixar que eu continuo, ó. Pera aí, né? Não, pode sair que eu continuo. Tranquilo. Já peguei, já cliquei. 10 segundos aí eu termino. Ele veio, virou em mim. Garantiu o hit? Sim, eu tô sempre, eu tô safe. Tá, aí se ele ficar comigo, tá de boa, velho. Não, ele voltou. Voltou pra mim. Tá, eu cliquei em outro Gen. Eu cliquei em outro Gen. Não vou ficar clicando naquele lá. Demo, ele veio. Opa, obrigado, Streak. Não, mas a gente é assim, ô, Sioma. Ele veio, né? Tá. Tá na casinha. Que isso, Streak, tamo junto, mano. Obrigado, Alva. Tá, ele tá comigo. Peraí que essa área tá boa pra eles. Não, eu tô me afastando daí. Tá morrendo, vem cá, vem cá. E ela, eu me pergunto. Você morre, Lain? É, ele vai colocar um pouco mais de pressão no jogo agora. Ele tem o sabotador ali. Eu tenho que ignorar aquele lá e não pode deixar eles acabar aqueles ali de frente. Aquele Gen volta muito, Ju? Não. E aí, Ju, ele tudo bem? Aquele lá eu ignoro esse aqui, eu fico com esse estresse. Tem que ter um na prisão embaixo da Sheck. Ó, vamos ver se os dentes ficam na casa e se não vai perder, gente. Tem gente lá em cima, né? Ele tá comigo, do lado da Sheck. Tem que tirar esse jogo daqui, Demi. Vou tomar o M1. Nossa, era o Hell mesmo? Ele rouba as machadinhas na da Baby. Acho que ele tá sem... Ele tava sem machado, eu dei o Dead Hearts aí fora. Tá, a gente tem que girar o jogo pra casa, então. Me cura aqui, ô... Ô, Ju, vamos visitar o game? Eu tô segurando o jogo até os 99 aqui. Ele tá mirado, ele tá mirado. Pode curar aqui. Nurse Scaling pode ser que ele tenha Nurse Scaling também, tá? Assim, tipo, fora o barbecue. Olha, no lugar do barbecue, Nurse Scaling. Tá, ele vai ficar segurando ali em cima, então. Os três genes lá. Tem um gene lá no campo do mapa. Do outro lado da Sheck. Tá, no contrário, né? Fechou, eu vou focar esse gene, então. Então, vou fazer o seguinte, eu vou focar esse gene. O gene da casa tá 99, eu tô segurando ele aqui. Se vocês conseguirem fazer um, esse aqui termina Insta. É, só que eu acho que não vale a pena, Amarelo. Eu acho que vale a pena você procurar o Totem, talvez, Amarelo. Do que fazer isso aí. Eu ficar aqui? Ou, na real, todo mundo procurar o Totem. Isso pra eles passarem lá naquela ponte? Eu acho que tá lá pro lado da Sheck. O problema é eles acharem uma chave, né? Eles acharem uma chave e eu não foda. Eu tenho que dar uma chave de uns 30 segundos no máximo. Traz ele pra esse lado do mapa. E depois... Mesmo que ele não queira vir. Tipo... Voltar pra ali, né? Achei um Totem branco aqui. Ele já veio pra esse lado aqui, Juliana? Tá em mim, tá em mim. Mas ele tá aqui não, ele tá na onde? Tá na casa. Ok. Pô, a Juliana saiu do... Ele foi na casa pegar uma chave. Achei um Totem aceso. Se bem que esse Gen, eu não me importo muito com ele, né? O que eu não posso é tomar nenhum daqueles lá. Bom, e ela achou um Totem aceso e tá no lado da Sheck. Eu só vi o Damon e a Lauren. Tem um outro que tá sumido pra cá, né? Tá, não saiu. Não, ele tava em você. Cadê o... O Totem branco. Olha, eu tô tirando o Totem branco, que no caso o Undyne não vai passar por ele. Tá na casa esse Totem. Tô tirando outro Totem branco aqui. Fechou, só tem um Totem no jogo, então. Que é o Arruinar. Ele me achou. Ele tá aqui em mim. Eu queria maluco. Eu acho que deve estar aqui. 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 Perto da... Do Rei Leão aqui. Perto do Rei Leão tá. Perto da casinha, é. Perto da casinha na frente do Rei Leão. Tá. E ela vai cair no frigênio. Bit.com, obrigado pelo follow-se. Muito bem-vindo. Ah, que isso, mano? Não, senhor. Olha o hit que parou, né? Minha esposa tá dormindo. Tá perto do Rei Leão o Totem que você falou, né? Tem mais um Totem no Rio Leão. Tá aqui do lado é onde eu caí, velho. O Totem. Tá aqui do lado. Pro lado o gancho. Eu salvo, Ju. Eu não fui pro gancho ainda. Ele tá mirando aí, ó. Ele tá mirando em você, Ju. Nossa senhora, eu entrei no machado. Você tem que ficar esperto que esse machado aí é perigoso. Ele não erra dessa decisão assim, não. Ele vai mirar aí, ó, Yellow. Ele vai te acertar passando. Mas não. Tá mirando lá de cima. Achei o Totem. Beleza, tá onde? Não, você não precisa se expor. Não precisa se expor. Tá na check? Tenta calma bem gentezinha ali. Entendo pra check, entendo pra check. Sai. Beleza. Vou fazer o gen aqui do Rei Leão, velho. Vou clicar no gen do Rei Leão. Tenta recuar e se curar com Yellow. Se ele me ver no gen, ele vai vir aqui. Ele tá no meio do mapa. Você é um pombo aqui, né? Cadê você, Yellow? Tá na casa. É, vai lá pra casa. Eu tô no gerador do Rei Leão, Ju. Eu tô no gerador do Rei Leão. Vinte e oito, trinta e oito, quarenta e oito, né? É melhor vocês tirarem o Totem, não. Tem o 48 pra chegar lá dentro de novo. Vou aproveitar aquele ligado do outro lado do mapa. O que é isso? Não era pra passar isso aí, não. Tomou 10. Tá, então tira, Ju. O que é isso aí? Tem 10 ainda. Nossa senhora, ele tinha. Fica na casa com ele, Yellow. Morre por uma boa causa aí. Saiu já, saiu de mim. Eu tenho que jogar um pouquinho de safe. Eu vou tirar a tapa, eu não fui pro Gantt, né? Não, show de bola. Não é a... O Basement aí? O Basement é aqui na casa. Ah, então beleza. Show de bola. Tá, o jogo é nosso agora. Ele não segura mais o jogo. Dá pra ter dois escapes tranquilamente. Pega... Yellow. Fica na casa e acabou, velho. É, tô aqui no agente da casa, já. Perfeito. Eu não vou gastar minha caixa, porque pode ser que eu surpreenda ele no final do jogo só botando um gancho. Vou pro meio do mapa. Tá. Se ele for desperto, ele vai guivar a Toti e se pra vir em mim. Ou ele simplesmente vai aceitar e tomar mesmo. Tomou, tomou, tomou. Acabou. Quais por cento, amarelo? 50. Ai, eu não vi aquele gen sendo feito. Tipo, lá no canto da... Não? Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Agora eu tomo no cu aqui. Achei que ele foi te rachar, ele só tinha rachado. Ele te viu, o daemon? Não, não foi. Não viu, não. Agora tem que voar lá pro gen daemon. Yellow, eu vou ficar com ele aqui pra check. Você vai terminar esse gen e deixa o Juliano no gancho. Não dá pra ver a aura daqui. Isso aqui tá lá. Deixa o Juliano no gancho. 90%. Perfeito, mano. Ele tá atacando machado aqui. De qualquer forma, eu tenho que desligar o Whisper e desligar ele de novo. Provavelmente o Yellow morre, o Juliano. É, ali deu bom pra isso. Beleza. Eu acho que ele... Tem um portão... Ó, tem um... Não, tá certo. Ele tá vindo aqui não, daemon. Ele tá mirando aqui, daemon. Ele tá mirando aqui, daemon. É só ficar safe aqui que tá tranquilo. Gente, lá? Vamos se separar, eu vou ficar atrás do Rei Leão. Gente, aqui? Tem um portão na check, Ju. Tem. Tem um portão lá na casa, eu acho. Então vem cá, vem aqui no Rei Leão. Vem aqui no Rei Leão. O Rei Leão, ele não vai achar que a gente tá aqui. Acho que tem que provar. Ah, mira do Nels. Como é que se eu mirar atrás, pega ele? Não. Eu não fui pro Ganshan ainda, qualquer coisa eu posso ir, tá? Bem pra trás. Tem mais um Ganshan, né? Só o Yellow que morre, velho. Só que eu acho que... Tá atirando machado em mim aqui. Tem que ver se ele vai focar o Yellow. Tá quase abrindo o portal aqui do lado da casa. Não, mas é que não tinha como ter certeza se aquele gen lá do canto tava sendo feito. Tinha que arriscar algo a mais. Tô dando o... Vamos dar o máximo aqui, que eu acho que ele tá, né? Mas eu tomei, mano. Como é que é que é o passo? O Yellow for Shoggy nem compensa, vocês saberem ele. Não, ele morre. Tem que ficar mais... É, eu acho que o Whisper se podia contar com uma pessoa. Só que não dá tempo de abrir esse portão. Ah, não, porque senão o Whisper ia ficar muito quebrado. Quantos por cento tá Yellow? Ah, aqui ficou uns 60, 70 por cento no portão. Dá pra terminar de abrir. Tu ia podere... Eu vou meter o louco pra caralho. Tem motivo pra ficar na volta de um gancho, entendeu? Como é que chama? Com o Perk que o Yellow escolheu a guerra. Mas se tu tem motivo pra ficar na volta do gancho, não vale a pena. Tô no portão da check, demo. Pode tentar abrir, se conseguir. Metade. Ah, então eu tô indo aí. Ah, ele acertou. Nossa, eu não vi esse gancho. Tá, eu tô indo pro outro portão aqui, Ju. Vai pro outro, demo. Ele tá contigo? Veio. Tá, eu vou tentar... Eu não vi esse cara voltando pra cá, Ju. Tipo, lá naquele rei leão... Tipo, lá naquele rei leão... É, ele não tá em mim, Demi. Eu tô aqui no portão, eu tô aqui no portão. Cadê você? Tá em mim, tá em mim. Mano, é que eu dei 4K pra ele. Será que eu arrisco ignorar ele aqui? Não, não, ela não pega, né? Ela tá nesse ângulo aqui. Acho que ele tá abrindo aquela lá. Aqui no rei leão? É, é do rei leão. Você não quer cair no rei leão, Ju? Lá no canto, Ju? Calma, Demi. Só bota o gancho. Acho que ele torrou o dead hard aqui, né? Hum. Ele tá com um babusco, eu acho. Onde que tá o gancho, Ju? O Demi, abre o portão e vai embora. Onde tá o gancho? Onde tá o gancho? Tem uma ali em cima. Ela tem um guard que foi só o guard, é verdade. É um guard que foi só o guard. Atenção dele. Ele tá corado já. Meu Deus. Tá, embaçou aqui, Ju. Você vai ter que levantar. Demi, pode abrir? Safe, pode abrir. Eu imaginei, ele não chamaria a atenção se não tivesse. É, ele esperou e acertou direitinho. Tá te mirando, tá te mirando. Fraco. Consegue abrir? Ai. O outro portão tá... Tá quase. Tem um bridge? Ah, você não tem. Não, eu não tenho. Eu tô sem perk de levantar solo. Ele voltou. Vai me pegar, eu acho. Pegou, pegou. Pode ir embora, Ju. Machucada, você vai conseguir fazer o save. A jogada era eu tentar te tirar com a... Você foi do pro gancho? Não, eu não fui pro gancho. Ah, eu podia dar cover. Podia dar cover. Ah, desbloodinho. Eu tinha que contar com o Trigenes aqui. Mas eles terem feito esse gem do canto aqui. E eu acabei tomando fritas. A play pra gente sair vivo é eu te salvar com sua vontade. O qual do título da live é exclamação, nerf e desce. O espetróculo do coração é dela. Mas o seu coração dele é assim. Porque eu meio que profetizei isso daí, velho. O que tá acontecendo. Os gurus não dá pra dar muita bobeira. E disse... Damon, usa a delivery, isso aqui é o Alexei do gancho só. Os gurus tiveram que trocar o Glow in Co-Cotion. Pô, o Lokiraft de volta. Porque eu sabia que ia ser partida bem punk. Que porra de urbeio em vez de esse, velho. Ah, tá. Ele tava com o build pra coisar. Ou deve ter sido o request. Não sei.